E aí, salve galera pessoal, acho que vocês não sabem o meu vídeo de hoje, eu também não sei, nossa, é, é isso, vocês não sabem, eu não sei, talvez, você viu lá, eu vou pegar aqui, eu só vou deixar aqui só, só, que é o vídeo de amanhã, tá, a gente vai ter, deixa eu ver se vai ter uma função, dois vídeos de domingo e sábado, tá, então, é isso. Deixa eu colocar o microfone pra captar o áudio mais fácil, vamos falar sobre o que é falar sobre o Prime, eu não sei se vocês vão se informar hoje, só vamos falar sobre o nome da Marvel DC Comics, vamos falar sobre o nome do Johnny Lee, já, é, não é da sua conhecida, mas já está vendo no Batman. E aí, é isso, é a besta do Batman, nos mesmos meses, esse ano que surgiu, então, que eu quero tentar determinar, que eu contato hoje de dois de nois, então, que eu já tenho do brilhinho, eu tenho da manchada, do Coimbra, né, que ela é do cara, de barro. Bom, muitos fil Shin Group. Invitado por outros do universo babelão de fantasia, criador, ele se torna um neurocientista, e tenta em algum momento montar sua atenção de ela à noite, e ela fez amizade com a Anne, Connie e suas amigas, uma comida de formato no colégio, mas eles ajudam nesse projeto. Depois, quando Connie está no colégio, ela a engavidou, terminou essa reação, então Connie, mãe entipada, afirma que ela foi estuprada por alguém e fez a balança de escola em equipe. Escorto o Hank, eu sou um elo, sua vez. Tecmo que te ajuda do converso que bota o Hank, são um gato nós. Quando sai da energia, quando alimenta o meme da equipe, fazendo uma bomba dos seus jogadores, embora esse meu ato, sendo o tec, tentando bomba no festejar e não se acompanha se comenta depois. O Hank, é o Hank, é um garoto. E elas são um grau de velocidade. Eu estou aqui, pessoal, sou o Kayak Minosa. Porque, pessoal, pessoal, no entanto, eu até vou começar a fazer vídeo-igens, sabe o que é? De lugares, a design da Marvel, porque vale a pena voltar o vídeo pra vocês. Porque, às vezes, eu não fico sem pelo-argo, porque tem muita coisa pra acabar, né? São milhões de personagens criados, muitas vezes, no século XXI, até que no século XXI, eu não tenho muitos personagens criados recentemente pela design e pela Marvel. Verdade, tô vendo aqui, acho que a última, mas na Marvel, acho que foi a mesma Marvel, que a Marvel, que em si, eu já ganhei um vídeo falando sobre isso. É a gente dela. Tá aqui já, eu já tenho que postar um novo vídeo, postar um novo, por avisar alguém, né? Pessoal, mas a... É, não fala, né? Embora, é... Reparece. Ele tem ligado comigo, posto quanto, quanto, show player. Então, é um... Ah, pessoal, ele é um posto tomar de jeito a pé, se ele tem confuso com o Batman, muitas vezes. Ah, boa, acho que eu vou poder, o filme que eu acho que consegue ser coisa de ZN, como eu vi nesse período, de causa do X-Fox. E também eu vou fazer vídeo vídeo em breve. O Brás aqui também, também tenho que fazer vídeo vídeo em breve. A gente fez o Thomas Wayne, teve muita vídeo, então, muito legal fazer personagem com a gente. O filme aqui, de Baze, também é o de que permite comprar, copiar o conhecimento, resgate. De que permite colocar vídeo sério pro Fox, pra gente usar uma foto adicional, nem tanto os Fox, nem resgatar do Batman. Também, pra gente, eles também tem espontâneo. Ah, igual do Black Rock, pessoal. Você quer saber, não é que? Nossa, pode ver aqui, não é que é isso. Nossa. Black Rock. Ah, será que não é que é a Mark aqui, eu vídeo ainda. Pessoal, vamos fazer isso aqui também. Então, vocês viram o vídeo, pessoal. Vamos fazer o vídeo, olha. Vamos fazer isso. Pra dar com um burador de hipotacismo, que em vez de mais de ser fisicamente, ele começa a tomar drogas, ela aumenta na sua testosterona, e em vez de ver o que é melhor, a sua isolidade mental. Seus pais, então elas remarcam. Depois que teve o colapso psicótico, em vídeos em drogas, doente de um carro, ele começou a ser feito assim mesmo, com o Chopin, maluco, e me tirou em tanto pelo coelho no banco. Ele usou um engenheiro contra o meu mental, pra fazer o tempo de passageiros cheio de pessoas. Sejam aciliados para os seus caras, o nosso tweet porters. E esse cara também, né? É loucura. É loucura. É loucura. E a devida. Pessoal, então vocês viram, né? Que depois também, Black Marks, escapadas do arco, quando se abriu a falsa, fez sociedade, e falce, e a sociedade da falsa, falsa. Falsa, falsa. Então, vocês viram, né? Pessoal, né? Ele... Pai, usando faculdade mental, chapéu, usando chamar de alínguas, usando missis. O dia perfeito, ele teve 5 anos, parque temático, só não há nisso, falando se eles, que é uma regra do parque temático, em que sua base, o mesmo cômodo das pessoas que vendeu o chapéu. Às vezes, ele vai para casa, nisso, onde descone a pessoa, como sim, só que ele também está tomando, está tomando a coca, e viando alguma coisa, e ele experimenta a morte, para tirar do sumiséria. Pessoal, vocês sabem, acho que vocês sabem, né, que ele tem, poder de ir nessa fase nenhum. A verdade, a ideia é que teve um virgênio, nenhum cientista, que ele não dizia, capaz, de um virgênio, de um quadro mental, para saber outros vídeos, que é mais interessante falar nisso. No ano 60, teve um, um virgênio de Samuel. Não é, né? Até parece, porque eu acho, depois de Isaac, não é? Estava sem mão, do Benedict Cumberbatch, mas acho que não. Ele, em volta também, emissão da gangue, do body flash, ou claro, qual é o que o Elson? A homose, que vai ser na body armor, onde ele tem a morte da Alice, que faz muito sentido, porque a Alice, que envolve o coelho branco, que fosse coelho, né? Alice, mas maravilhas. E o chapéu dele é maluco? Alice vazio, no personagem. Batman, eu não só pensei, eu sou de Batman, eu sou de Rode 168, no Batman Series, no Batman Series, e depois, com mais tarde, foi retratado em Batman, e Batman Adventures, e conheci também, Batman Future, Batman The Brother, The Brother, então vocês vão ver esse filme, ele vai ser debatido no clínico, esse filme é o John Schumacher em 1923 de junho, em 1923 de junho, em 1926 de netflix, em batman meetman, em batman redonda eu saio para assistir o jogo do lag batman e batman arco e... there are the adventures, adventures, the batman hobby, adventures online, instruments, super let's see this comics adventure então pessoal para vocês contando o vídeo a passagem é muito inscrito mas para o origem se como eu falei no vídeo vale a pena fazer pessoal eu também estou com uma pequena de frente que eu já vi dois vídeos de review então é muito difícil eu vou deixar vocês aí vocês vão ver vídeos antigos no canal é um novo tá e tchau